E aí, gadaiada! Olha que eu trago pra vocês logo cedo o advogado do cabrunco. O pastor Silas, é. Ele tá meio nervosinho. Vocês lembram que eu dei a receita da garapa? Uns 10 quilos de açúcar e uns dois dedinhos de água resolvem esse problema dele que tá muito nervosinho, viu? Olha as conversas desse homem. Mas o pior é que a boiada acredita. É. Lavagem cerebral. Eita, meu povo. Eu nunca tinha visto lavagem cerebral em gado. É a primeira vez. Bora ver o vídeo. Era pra abrir uma CPI, convocar coronel, delegado, Alexandre de Moraes, parar com esse inquérito vergonhoso, desmoralizado de pseudo-golpe. Golpe porcaria nenhuma. Minuta de golpe é a narrativa que a imprensa inventou pra apoiar Alexandre de Moraes e incriminar Bolsonaro. Que golpe porcaria nenhuma. Não tem golpe nenhum, não, gente. É pura perseguição política pra destruir e prender Bolsonaro. Que vergonha!